Quantas vezes eu te magoei Você chorava em prantos, eu numa triste decisão Encerrando uma história de amor, que era real, não era ficção Um ano se passou, e ainda dói em mim Lembro de tudo que você gostava, e não consigo entender o fim Fui trair quem mais me amava, olha só como estou Feliz por fora, mas por dentro essa ferida não cicatrizou Quantas vezes eu te magoei, fiz de tudo pra te ver sofrer Conheci outra pessoa e fui, me distanciando de você Tudo era novo, os papos diferentes, eu fui me envolvendo cada dia mais Até no ponto em que eu te falei, que não dava mais Você chorava em prantos, eu numa triste decisão Encerrando uma história de amor, que era real, não era ficção Um ano se passou, e ainda dói em mim Lembro de tudo que você gostava, e não consigo entender o fim Fui trair quem mais me amava, olha só como estou Feliz por fora, mas por dentro essa ferida não cicatrizou Um ano se passou, um ano se passou Um ano se passou, e ainda dói em mim Lembro de tudo que você gostava, e não consigo entender o fim Fui trair quem mais me amava, olha só como estou Feliz por fora, mas por dentro essa ferida não cicatrizou Feliz por fora, mas por dentro essa ferida não cicatrizou